E aí no grupo hoje, que a mulher amassou a panela na cabeça do marido, viu? Eita, mano! Eles tão mais jogando, tão sabendo, mais cabrão, ué? E se eu ia sair, eu vou dizer o que que foi, ué? E a mulher hoje de manhã amassou a panela na cabeça do marido aí E o cara tá no grupo, ué? Você tá o quê? O menino de vó vai deixar vovô O menino de vó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar O menino de vó vai deixar vovô O menino de vó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar vovô Na casa de vovô, só na casa de matelada Chega fim de semana, como um bebê dobrado Vovô se preocupa com a farra do gratinho E fica na calçada, só cantando assim Vai deixar vovô, vai dançar Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô E o menino de vó vai deixar vovô O menino de vó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Cabareca do lado é o peixe, mulher com pressura é o peixe O menino de vó vai deixar vovô Vê da mais uma Vão vai dançar vovô E o menino de vó vai dançar vovô Mais um sucesso! Eita, dois! O menino de boba vai deixar vovô O menino de boba vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô É, boquinha! Me do, 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 me, do, me 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 do, Amém. Amém. Amém.